Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Comigo está tudo bem, graças a Deus! Eu sou a Eliana e meu canal Elias Loboda. Sejam todos muito bem-vindos! Gente, hoje eu estou trazendo vocês aqui junto comigo no centro de Sorocaba. É isso mesmo, gente! Eu estou aqui passeando com a minha irmã, a Vera, que resolveu vir na loja, né? Comprar umas roupinhas. E eu vou aproveitar esse momento aí e vou gravar para vocês, gente, porque sair com a minha irmã é muito divertido. Eu adoro! Ela é muito brincalhona, muito extrovertida. Apesar que ela vai ficar um pouco, gente, envergonhada. Mas vamos que vamos! Gente, nós estamos passando aqui agora pelo centro, pela praça central aqui de Sorocaba. É isso mesmo, gente! Aqui eu estou mostrando para vocês um canteiro, né? Uns canteirinhos aí de Pixória, que são umas plantinhas maravilhosas, né? Aqui no centro também, gente, a gente tem a Catedral Metropolitana de Sorocaba, que é a Igreja Católica. Temos também os clubes, né? O Clube Sorocaba e o clube... Ó, esse aqui mesmo é o Clube Sorocaba, gente! E aqui do lado é o Clube Estrada, esse azulzinho aí do lado da Catedral. Olha que linda, gente, a Catedral de Sorocaba! E aqui tem uns prédios bem altos mesmo, gente! Nós vamos entrar aqui em algumas ruas, tá? Que vai levar até as lojas que a gente vai. A gente vai na loja Marisa, gente! E desde já, eu já convido vocês aí a estar nos acompanhando, tá? Se você não for inscrito ainda aqui no nosso canal, venha fazer parte dessa família, gente! Deixa aí sua inscrição, deixa seu like, deixa uma mensagem aí positiva para que eu possa também estar indo te visitar e deixando o meu fortalecimento. Bom, gente, me acompanha aí que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Ah, e se der tempo, gente, eu vou gravar um pouquinho lá no Mercadão também, viu? Porque é um lugar muito, muito legal, Mercadão aqui de Sorocaba, onde tem de tudo! Aí, se der tempo, a gente vai entrar lá e eu vou gravar um pouquinho para vocês também. Vamos lá, gente! Nos acompanhem aí! E aí, se der tempo, gente, eu vou gravar um pouquinho pra vocês também. E aí, se der tempo, gente, eu vou gravar um pouquinho pra vocês também. Oi, Vera! Oi! Ó, que bonitinha essa! E aí, você achou alguma coisa que você gosta? O que você achou dessa? Eu achei bonita! Olha! É, precisa ver se vai ficar legal o nosso corpo, né? E o preço? O preço tá mais bonito ainda. Ah, quanto? Olha o preço! Ah, é bonitinho, não? Ah, tá na promoção, ó! R$ 20,99,99. Vem, Jaqueline! Sim, tá na promoção! Viu que casaca é essa? Eu não sei! Olha lá, ó! Ela quer mostrar o look dela, ó! Eita! Bom, gente, modelo que a Vera gosta daquele, eu já prefiro esses modelinhos assim, ó! Ó, Vera, você não gosta assim, não? Ai, que bonitinha! Ai, Vini, é a tua cara! É, eu prefiro... Olha, ele tá na promoção, ó! Quando eu vejo, já parece com você, ó! Ó! Olha essa aqui! Olha, Vini! Então, olha que camiseta, gente! Que é uma loja bem grande, tem bastante coisa aqui, ó! Bem grande, ó! Tem bermudinha aqui, ó! Olha, Vini, que chique é essa! Olha! Ela achou outra aqui, ó! E ela gosta da cor preta, gente, tá vendo? É, a cor preta! Bonita, né? É, chique é! Bonita! Agora que vai entrar o... O outono, né? É, já dá pra usar essas cores mais escuras, hein! Sim! Ó, ela vai escolher, lá! E agora, o que que você vai pegar aí? Uma calça? Não sei! Então vai escolher! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui, ó! Com minha irmã Vera, a gente veio aqui na Marisa! Pegar umas roupas pra fazer caminhada, né, Vera? Pra cuidar da saúde! É, pra cuidar da saúde! Daí ela entra vendo aqui, ó! Umas roupinhas! Olha, gente! Aqui são umas roupas de caminhada! Tá vendo? Olha lá, a Vera tá escolhendo, lá, ó! Você encontrou alguma coisa aí, Vera? Ó, você não gosta assim, de top com camiseta? Você põe um top e põe uma camiseta, ó! Põe o quê? Um top desse! E daí você põe uma camiseta por cima! Eu não sei qual que é! Você não gosta assim? Eu gosto! Aqui é pra caminhada, né? É, pra caminhada! Pô, pra caminhada! Aí o dia não achou a metade de uma calça! Ó, gente! Esse aqui é o Mercadão! Que fica aqui no centro de Sorocaba! Quanto tempo tem esse Mercadão aqui, Vera? Ele é bem antigo, viu? Ele é antigo, viu? Ele é bem antigo, desde o começo da cidade! Ele é muito antigo, gente! Eu vou entrar lá dentro e... É muito certo, gente! Mostro pra vocês lá algumas partes, tá bom? Vamos lá, gente? Pra vocês conhecerem aí, ó! Olha que beleza, gente do céu! Olha aí! Olha! A variedade de queijo, gente do céu! Ó, Vera, o melzinho que você gosta! Né? Vera, você já tomou banho com essa bucha aqui, já? Tu já tomou banho com essa bucha? Várias vezes! Fala aí, ela é boa mesmo? Muito boa essa bucha! Não existe outra melhor do que ela! É ótima mesmo essa bucha! Verdade! Olha, gente! Olha, Vera, que a gente vinha, lembra? Olha que legal! Nós vamos sair por aqui, né, Vera? Bem... Aí vai se levar um pouco do seu tomário... Ah, é! Lembra do tomário? É! Olha só! Hum... O que que é isso aqui, esse monte de luzinha? Olha, mais bucha, bem interessante aqui. Vera, fala aqui que carne é essa aqui. Fala aí, Popô. Jabá. Fala alto. Jabá, isso aqui é chaca. É carne típica nordestina. Nordestina. Né? Na Bahia. Então, gente, olha aqui as pimentas dessa banca. Nossa senhora, será que tem de um dente aqui? Dente de coco do Nordeste. Aqui nós... Opa! 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 Vai comprar? Mostra qual o coleção que você vai comprar aí. Só tem ideia aí. É, mas essa aqui é a citanata. Vê a citanata também. Essa é aquela citanata. Eu gostaria que tem aquela verdinha amarela. Não vai levar? Não. Não tem daqui o profundo. Olha, essa aqui é a verdadeira rapadura, né? Olha, essa rapadura aqui é muito boa, gente. É, rapadura testística do Nordeste. É feita diretamente da cana. Bom, eu acho, né? Aham. Mas tudo jeito é assim. É. Mulher de pau. Olha aqui os chapéus, né? Vai dar a hora aqui. Hum, que mala. Olha, aqui tem de tudo, gente. Tem que mercadão. Olha. Vai levar, Vera, um bacalhau ou o quê? Vou fazer um bacalhau. Hum, vai levar? Mas você quer levar, né? Bom, gente, esse aqui é o mercadão daqui de Sorocaba. Aqui tem de tudo. Se vocês quiserem mais um vídeo detalhado, fala aí nos comentários, tá bom? Que eu faço pra vocês, gente. Não vim aqui para você. Você está matando o mood. Você está tão rude.